Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui nesse lugar encantador, muito lindo, que se chama Parque Natura Viva, ou seja, Parque Natureza Viva, que fica em Bussolengo, que é a província de Verona, próximo ao Lago de Garda, um dos lugares mais lindos que eu conheço aqui da Itália, um dos meus preferidos. E a gente veio aqui conhecer esse parque, fazia tempo que eu queria vir e a gente esperou terminar as férias, porque agora é mais tranquilo, está menos calor, está um dia super agradável. Então eu esperei o momento certo para vir aqui, para poder gravar, fazer um vlog aqui no parque. Então vocês aguardem, tá? Vocês aguardem aí que eu vou estar mostrando no meu canal um pouquinho desse parque aqui, que realmente quem mora aqui em Vêneto, nessa região, ou que possa vir, realmente vale a pena a visita, é muito bonito. E para vocês terem uma ideia, essa região aqui onde eu estou, eu vou virar aqui porque o sol está batendo, e aqui a gente veio fazer piquenique, está vendo que tem a zona piquenique, e é todinha coberta de oliveiras, a gente comeu aqui embaixo das oliveiras. E para vocês terem uma ideia, aqui atrás, mais ou menos aqui, onde eu estou filmando, aqui eu não estou mostrando para vocês, tem as renas. Então a gente estava comendo com vista para as renas. Quantos lugares no mundo vocês conhecem que a gente pode comer olhando as renas? E da outra parte, na parte oposta, que é de lá, essa parte oposta, é onde estão as corujões. Coruja real, siberiana, e coruja das neves. Depois vocês vão estar vendo aí no meu vlog. Então a gente estava aqui comendo com vista para as renas e para as corujas. Realmente é uma coisa encantadora, é muito tranquilo, porque agora como acabaram as aulas, as férias, o pessoal já voltou para as aulas. Praticamente no parque só tem alemães, austríacos, suíços, então famílias com criança pequena, então tem pouca gente, é super tranquilo. Então realmente a gente escolheu o dia certo, eu esperei esse momento para poder visitar esse parque, para poder fazer com tranquilidade, porque o parque é muito grande, tem a zona safári, que nós fizemos logo no início, e tem o parque. O ingresso inclui os dois tipos de passeio. O safári você vai com o seu próprio carro e a parte faunística você faz a pé, logicamente. Mas eu vou estar mostrando aí para vocês, no vlog, todo esse lugar aqui que realmente é muito lindo, que vale realmente a pena. A gente está passando assim um dia delicioso, um dia super agradável, né? E as horas assim, você não vê as horas passarem, né? Eu vou tentar chegar perto ali da coruja, tá? Que ela está tomando sol, aquele corujão. Inclusive tem a coruja das neves, que é aquela que, quem assistiu, vou estar falando no meu vlog, né? Mas é só assim, uma palhinha. Quem assistiu, todo mundo assistiu o, como se chama, o Harry Potter. E aquele corujão branco do Harry Potter é a coruja das neves, e a gente vai ver ela lá. Eu vou estar virando aqui, porque ela está tomando sol, bem aqui atrás. Não sei se vocês conseguem ver aqui no alto. Está vendo? Eu estou filmando aqui, tentando chegar perto, porque senão ela vai voar. Vocês estão vendo bem atrás de mim aqui? Ela está me olhando. Ela está me olhando aqui, olha. Está vendo? Então a gente comeu com o corujão que olhava a gente. Aqui. Estão vendo? Ela é muito linda, gente. No vídeo a gente não tem ideia de quanto ela é imensa, né? E realmente é uma coisa espetacular. Acreditem, é espetacular. A natureza em si é espetacular. Olha ela lá. De olho na gente. Então realmente é um passeio muito lindo. E vale a pena, tá? Quem puder vir, quem morar na região Vêneto, ou próximo à região do Vêneto. Eu super recomendo. O ingresso até é muito barato, tá? Pelo tamanho do parque, pelas coisas que tem. O ingresso realmente é muito barato. Perto de muitas outras atrações que tem aqui nessa região, né? De outros parques. Então realmente é muito lindo, tá? Eu estou assim encantada com esse lugar. Porque eu não tenho nem vontade de ir embora. Eu vou falar sinceramente para vocês. Eu tenho vontade de ficar por aqui mesmo. Já falei para o meu marido, me deixa aqui, tá? Me deixa aqui que eu não quero mais ir embora, não. Então é isso aí, pessoal. Então aguarde o vlog completo. Tá? No meu canal. E eu espero que vocês gostem, tá? Espero realmente que vocês gostem. Então um beijo grande. E aguarde o vlog. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês gostem.